Pai poderá juizar a ação para produção antecipada de prova que justifique a exclusão do filho em herança, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que é direito de um pai abrir um processo para documentar injúrias e acusações caluniosas de um filho contra ele e que serviriam em tese para justificar eventual exclusão do filho na herança. No processo, o pai entrou com uma ação de produção antecipada de prova para documentar a suposta declaração dada pelo filho em redes sociais de que ele estaria envolvido na morte de sua ex-esposa e que o motivo seria patrimonial. Em primeira instância, a justiça entendeu que o pai não poderia propor a ação, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso dirigido ao STJ, o pai sustentou que a ação tem por objetivo apenas a documentação das provas produzidas. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que a produção antecipada de provas pode ter o objetivo de evitar ou justificar o ajuizamento de uma ação e o atual Código de Processo Civil introduziu essa subespécie de ação probatória autônoma, prevista no antigo Código como medida cautelar de justificação. Desta forma, a terceira turma entendeu que a sentença, que extinguiu a ação sem resolução do mérito, deve ser anulada para que seja dado regular prosseguimento à produção de provas.